Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA 3 Pra fazer mais missões secundárias, dessa vez as secundárias aqui de Stoughton Tô aqui nessa localização pra fazer uma missão off-road Que é uma missão secundária que fica aqui nesse parque Vou mostrar a localização dela aqui no mapa Fica aqui nesse parque, bem nesse... Onde tem esse riozinho, esse lago Aqui ó Perto da garagem mesmo ali ó Sentar essa entradinha aqui à direita Vai ter essa casinha Vai ser vindo aqui à esquerda E vai ter essa caminhoneta aqui ó Essa com... Eu esqueci o nome dela, acho que é Landstalker Aí você tem 2 minutos pra passar por 12 checkpoints Em qualquer ordem Beleza, a partir de passar pelo primeiro eu vou começar a contar Vou tomar cuidado pra não capotar ela aqui ó Menos de 10 segundos, tem que vir aqui ó Pra pegar meio que o embalo né Porque se você vacilar, você enroscar ali, o tempo é bem curto ó É menos de 10 segundos ó Ó, o tempo é bem... Você não... Você faz... Você enroscar um pouquinho ali Você... Você se atrasar, já não dá tempo mais ó Ó, eu consegui pegar... Ah não, faltou aqui ó Ixi, esse aqui vou ter retornado, não dá tempo não hein Ó, o ideal seria... Nossa, não peguei ainda cara Ó, cada um que você pega você ganha 10 segundos, mas você gasta tempo também ó Ó, vou aqui ó Pegar mais um... O caminho que eu ia fazer não era esse aqui Só que eu peguei meio errado, eu queria ter pego aqueles outros primeiro ó Passo por aqui Peguei esse aqui ó, já vou acumulando um pouco mais de tempo ó Eu queria ter pego esse aqui antes Mas tá de boa Só não enroscar aqui ó, vou pegar esse aqui ó Meio embalado aqui ó, porque senão a caminhoneta não sobe Aí vou pegar aquele outro ali Aí tem um outro do outro lado, era pra ter pego isso aqui primeiro ó Eu já pegava aqueles ali ó, cuidado pra não capotar mesmo ó Tá escorregadio Nesse jogo aqui não é difícil... De capotar Só os caras dos NPC mesmo que... Que não capota Quanto você tá perseguindo eles na missão de vigilante Ó, faltou o último ó Bem de boa Ó, não precisa se apavorar Agora há tempo de boa Ó, ganhando mais de 20 segundos ó Só que vim com calma aqui ó E finalizar a missão aqui ó, bem de boa É um pouquinho complicado no comecinho, mas... É isso aí, vamos pra próxima A próxima missão tá aqui pertinho mesmo, nesse estacionamento Nessa localização aqui ó Nesse estacionamento Só que o carro agora é um estelion Esse estelion aqui ó, você pega ele Você tem que pegar checkpoints Mas na verdade ele começa ali fora Ó, só cancela abrir Beleza, aqui ó É difícil garagem é o nome do... Ó, dois minutos Vou pegar 20 checkpoints Só que isso aqui é dentro do estacionamento ó Os primeiros vão ser bem mais difíceis Ó, vou virar o carro aqui ó Acho que começou a contar Esse aqui é demais, esse aqui já começa a contar antes Mas eu ganho tempo cumulativo a cada um que eu pego Ó, o primeiro ó Ó, isso aqui vai ser mais difícil ó Ó, bem mais isso, ó Tem que desviar dos negócios Aquele lá era bem mais de boa, hein Da Landstalker Ó, errei aqui Ó, vou ter que recuperar aqui ó Empurro esse táxi aqui ó Ficou um pra trás, olha aí ó Eu vi que ficou um pra trás Vou pegar esse aqui primeiro ó Pra acumular um pouco de tempo Aí tem um lá lá Ó, tem um Beleza, vou pegar esse aqui primeiro Depois eu volto É aquele que ficou pra trás Pra não perder muito tempo Ah, tem um lá embaixo Vou pegar esse aqui ó Tá no mesmo 11 de 20 Ó, o tempo não é tão... Tanto tempo assim não ó Mesmo ganhando... Mesmo ganhando tempo Ó, vou pegar esse aqui ó Já de uma vez ó Ó, tem um lá embaixo Ó, vou pegar o de baixo aqui ó O que tá faltando Não sei se tá faltando mais algum Que eu me lembro Acho que não Vou pegar só os aqui de cima Ó lá, quatro Não, tá certo, tá certo Esse aqui Mais um aqui Tem mais um aqui Daí eu vou deixar o último Pegar um pouco de impulso ali Pra fazer o da rampa Ó, 19 Tempo tá de boa Só não vacilar Pegar só um pouquinho de impulso aqui ó Precisa de tanto Que dá pra pegar Só batendo um recorde de rampa Aê Beleza, ganhei 30 mil Vou fazer mais uma missão Só que agora acho que é de carrinho remoto De controle remoto Vou lá pra localização Fazer a missão Já aqui na localização do Da missão de controle remoto Aqui próximo ao cassino Cassino do Kenji Tem aquela vanzinha ali ó Mas a localização no mapa tá aqui ó Nessa localização aqui no sul Vou pegar a vanzinha Vou iniciar a missão A missão de controle remoto Aí eu tenho dois minutos Dessa vez são carros da Yakuza Aquele carrinho Meio cor roxa Bem branco Vermelho, não sei Aquele carrinho diferente Vou procurar um por aqui Nossa, sumiu todos os carros Quando eu tô no... Ah lá Vamos ver esse aqui ó Nossa Deu certo Aquele carrinho ali Quando eu tô no trânsito Não para de aparecer carro na minha frente Quando eu procuro carro Não acho Ah lá Queiroga Não Não é não Você destruindo um Já dá certo né Mas Quanto mais você destruir Melhor Aqui mais um Não Não Esse não é Esse é o Stinger comum Tem que ser o da Yakuza Confundir Cadê os carros Mano Não Aqui lá não Aqui ó Aí ó Acabou Se atrapalhando com Com os detritos do outro Ali ó Dois Cadê os carros Ah não Não Aqui lá no mesmo carro Só que Não Ah Droga Foi ele que bateu no meu carro Vamos achar mais um Não Cadê Eu tô nessa região aqui ó Aqui é mais um ó Vamos bater nas pessoas Três carros destruídos Vou tentar fazer o máximo conseguindo Não sei se eu ganho algum bônus Ah lá Mais um Ah Nossa Ah virou É que eu deixei pra trombar no cara Não tem que ativar com o botão Mais um Mais um Mais um Mais um Olha lá Uma localização ó Cinco carros Ah Nossa Nossa Acabou o tempo Eu nem reparei Droga Sai Corre 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 A missão cumprida ó Não tem que precisar da van Nossa Vacilaço Tinha morrido ainda Ó Bem de boa Essas foram as missões secundárias Dessa ilha Essa aqui só tem uma de Ao contrário da outra Que tinha uma de off-road E duas de controle remoto Essa aqui só tem uma de controle remoto E duas de off-road Vou mostrar aqui nas estatísticas A porcentagem ó 34% É isso aí Então essas foram as missões secundárias aqui de Stoughton Muito obrigado a todos que assistiram E até a próxima Falou